Quem chega à clínica encontra portas trancadas e cartazes com o protesto dos funcionários. Essa foi a forma que eles encontraram para pressionar a universidade. No início da paralisação, há dois meses, a principal reivindicação era o reajuste salarial. Mas a universidade cortou o ponto dos funcionários e agora os trabalhadores lutam também para voltar a receber os salários. Cláudia é funcionária do Centrinho há 23 anos e membro do comando de greve. Segundo ela, as negociações com a universidade não avançam. No campus de Bauru, a diretora da faculdade, a professora Cidinha, se recusa a receber o comando de greve, qualquer negociação, inclusive sobre os prédios que estão fechados. Em São Paulo, uma comissão de dez representantes foi recebida por dois assessores do governador e que se comprometeu a intermediar as negociações. A postura do comando de greve é manter a greve. Não tem arrego. Sem negociação nós não voltamos a trabalhar. Hoje pela manhã, um grupo de professores, liderados pela coordenadora da clínica de fonoaudiologia, tentaram retomar o atendimento. A polícia militar foi chamada e um boletim de ocorrência foi registrado. Nós estamos solicitando que seja liberada a entrada dos funcionários, dos alunos, dos docentes na clínica de fonoaudiologia para a realização dos atendimentos à população. Hoje já é o segundo dia que os grevistas impedem a entrada de todos e isso está trazendo muito prejuízo para todos os nossos pacientes que são atendidos pela clínica de fonoaudiologia da USP. Mas até o fim da manhã, os grevistas estavam irredutíveis sobre a possibilidade de reabrir a clínica.